Oferecimento Canicus Moda Nerd Lupus, um reino distante, um reino mágico, uma coisa imaginária, uma coisa utópica. Não, de Utopian. O que é Utopian? É uma revista, é um mangá, é uma história fantástica, mágica, cheia de reviravoltas e cheia de personagens muito interessantes, criadas por esse menino, o Valdênis Lopes, que aí está olhando para nós e que vai dizer o que é a todos vocês nesse momento. Grande Valdênis, como é que você está? Oi, Nelson, tudo bem? Bom, eu estou bem, espero que você também esteja e quem esteja assistindo também esteja. Estamos aí tentando cumprir todas as metas da nossa rotina maluca no meio desse caos que é a nossa atualidade, né? Rapaz, assim que abriu aqui, que eu vi você, o cara tem a cara dos personagens dele. Quando vocês lerem essa revista, meus amigos, vocês vão ver que ele é um egocêntrico. Ele desenhou ele numa função de gente aqui. Cada personagem dele tem uma coisa dele. É um detalhe dele. É impressionante. Enfim, são todos muito bons, na verdade. E você está certo na observação. O quê? Tem um pedacinho meu em cada um deles. Em cada personagem, né? Uma revista bonita, bem feita, bem cuidada, desenhos muito legais, muito, muito, muito legais. Personagens bem criados, personagens com algum conteúdo, né? Com uma história, dentro do impossível que é o que está aqui, né? De magia e de poderes e tudo mais. Dentro desse contexto impossível, personagens muito possíveis dentro desse contexto. Tudo muito legal. Do dia para a noite isso ou foi nos últimos dez anos que você foi bolando isso aqui? Dez anos. Ah, imaginei. Dez anos, porque eu não consigo criar uma coisa rapidamente e já botar ela para caminhar, sabe? Eu sou muito minucioso em vários detalhes, principalmente em personalidade de personagens. Eu acho que o personagem é a alma do negócio, né? Rapazes, são muito legais os teus personagens. E assim, dez anos. Dez anos para chegar nessa revista, nessa história, na criação deles e na qualidade de desenho? Ou o seu desenho já vinha desde o começo dessa maneira? Não, na qualidade também. Meu traço era muito diferente há dez anos atrás. Tanto que muitas técnicas eu aprendi com o passar dos anos. Tanto que essa versão impressa eu tive que... Não que eu tive, não que eu fui obrigado, mas eu senti que eu tive que redesenhar várias coisas para atualizar o traço, para ficar agradável aos meus olhos, né? Ah, você chegou a fazer o trabalho e depois refazer coisas? Isso, eu refiz muita coisa. Refiz muita coisa. O capítulo 3 e 4, eles são totalmente novos, assim, das versões antigas que eu fiz. Isso é um... É um mal vício de autor, né? É, com certeza. O Luiz Fernando Verice uma vez disse que autor, não importa se é um escritor, se é um desenhista, se é o pintor de um quadro, o criador, ele nunca entrega o seu trabalho, ele abandona. Ele diz, ah, tá bom, não, não para, chega, ele abandona. Porque se ele for esperar realmente ficar pronto para ele, para entregar, não vai entregar nunca. E eu comecei a sentir isso, assim, de uns anos recentes para cá. Porque não adianta a gente esperar ficar perfeito para entregar alguma coisa. A gente precisa botar no mundo. Não, tem uma ideia aqui? Vou botar no mundo. É, porque tem uma coisa assim, né? Quando você faz a coisa e termina a coisa, está dentro dos seus... Das suas possibilidades, da sua capacidade. Quando você começou, você começou daquele jeito e terminou. Mas quando você terminou, as suas capacidades andaram. Você passou um tempo fazendo aquilo, agora você já é outro. Quando você olha, aquela visão de antes não serve mais. Aí você faz de novo. Você não vai parar nunca. Se você não abandonar uma hora, você não vai parar nunca. Exatamente. E esse volume, ele expressa meu primeiro abandono. Eu olhei assim, está na hora já, está na hora. Sem entregar a coisa toda. Porque senão, é para a galera comprar isso aqui, né? Para ficar ouvindo a historinha aqui, acabou. Não, senhor. Mas dá um resumão. Me conte a sua versão dessa história. Então, é um mundo fantasioso, onde existe um continente chamado Utopia. E esse continente, há muitos, alguns séculos atrás, ele estava sofrendo uns desastres naturais. Aí os deuses entraram em acordo com os quatro grandes espíritos elementais, que são o ar, a água, a fogo e a terra. Aí o acordo deles foi que esses espíritos começaram a nascer nos humanos, na terra. Só que não seriam várias pessoas assim, como acontece no nosso querido desenho avatar. Seriam famílias específicas e os primogênitos de cada família que herdaria esse poder. Por exemplo, eu sou o pai, eu tenho o poder do vento. Meu filho primogênito, ele vai ter o mesmo poder, os outros não. Aí o meu filho primogênito dele, por aí vai. Só os primogênitos. E o que acontece com a história é que o vai, o protagonista, ele não é o primogênito. Ele é o segundo filho. E ele não entende por que ele tem esse poder. Ele não entende por que a cidade e a família dele foi caçada e... Ah, mas... Não tem nada, né? Uma perguntinha no meio disso aí. Eu quero que você continue. Mas assim, ele não entende. Nós também não. Uma hora você vai contar isso, né? Vou contar sim. Vou contar. Porque isso aqui eu vou dar um spoiler, vou estragar. Vou falar para todo mundo. A história não termina neste volume, tá? Então, uma hora você vai... Porque você deixa a gente com uma porção de curiosidades e abandona a gente também. Mas pode ficar tranquilo. Que eu já amarrei todas as pontas, eu já escrevi tudo. Só falta desenhar. Tá bom, segue. O Vael não é o primogênito, mas ele começa a ter as coisas lá. Isso. Aí o que acontece? Essa cidade dele foi atacada por um grupo de mercenários, anos atrás. E o grupo queria acabar com a família dele, né? Os parentes segundo grau e tal, que tinham o poder do vento. Só que ele foi o único a sobreviver do ataque. Mesmo sendo o único a sobreviver depois que passou os anos, ele tem certeza que o irmão mais velho dele também sobreviveu. Aí ele foi criado por um dos comandantes desses mercenários. Só que esse comandante, ele não estava no ataque. Tanto que o comandante nem sabe por que aconteceu o ataque. Aí ele abandonou a organização. Foi criar a criança orfa, né? Porque é um ótimo clichê pra gente usar. Protagonista orfa. Protagonista orfa com protetor que sabe tudo. Um Miyagi. Exatamente. Aí ele completou a maioridade e, tendo certeza que o irmão dele está vivo, ele parte numa jornada aí procurando pistas pra encontrar o irmão. Só que, né? Ele é um protagonista meio lerdo. E ele fica fingindo que ele não é o primário, que ele é um secundário, né? Ah, não. Eu sou um secundário do vento, né? Que também tem o poder do vento. Só que são de famílias distantes, assim. Só que a maior galera que ele se depara já saca dele, né? É, porque no fim ele acaba contando pra todo mundo. Ele vai manter o segredo, mas ele conta pro menino, ele conta pra feiticeira, ele conta pra não sei quem. É meio como o Clark Kent andando com a camisa aberta, mostrando um pedacinho do S, assim. Isso. 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 Aí, tipo, tá. Legal. Eu tenho esse segredo aqui e eu tô contando pra galera. Aí você já vê a vibe do protagonista. É engraçado. A revista, ela tem mistério, ela tem aventura, tem muita ação. Tem bastante ação. Mas ela é muito engraçada, ela é divertida. Eu achei muito legal isso. Ah, sim. É um ponto que eu gosto de colocar. Eu sou muito palhaço, né? Eu gosto de colocar... Eu gosto de colocar um humorzinho nas coisas que eu faço. Só que o top é o humor, não é tão gritante, porque o pano de fundo é meio pesado, né? Só que eu tive que colocar uns personagens mais carismáticos pra dar uma equilibrada com toda a história trágica, né? Por trás do protagonista. Mas, assim, em outras histórias que eu faço, aí minha cabeça vai a mil. Eu faço umas coisas assim, que se você ler, Nelson, você vai perguntar o que esse menino tá tomando. Você tem mais alguma revista publicada? Mais alguma... Outra história? Outra outros personagens? Eu tenho uma webcomic, que eu publico só na internet, que se chama Paulo Rangers. É uma paródia de Paulo Rangers, só que todos os heróis se chamam Paulo. E eles lutam contra os vilões, e todos os vilões se chamam Enzo. Então, São Paulo versus Enzo. Eu tenho ouvido muito aqui, nos papos aqui, no papo de quadrinhos, essa coisa de ter uma coisa tal que eu estou publicando na internet, ter uma coisa que eu estou publicando... Todo mundo tem coisas publicadas na internet. Vamos ser práticos, pragmáticos, vamos falar um pouquinho de coisas menos elevadas. Como se ganha dinheiro publicando coisas na internet? Olha, Nelson, geralmente são as pessoas que têm Patreon, né? Que é tipo um padrinho, que as pessoas pagam uma quantidade para ter conteúdos exclusivos, mas é uma assinatura contínua. A pessoa paga mensal para ter conteúdo exclusivo daquela história que você faz e de que ela é fã. É um jeito de se ganhar com a internet. Como o cara fica fã de uma coisa que ainda não existe? Vai existir agora na internet? Aí é que está. A gente tem que usar as redes sociais como vitrine, e-mail, que faz as coisas de graça até ter um público. Tá certo. Aí depois abre uma coisinha assim, tem o conteúdo... Tem o de graça aqui, mas eu tenho um conteúdo exclusivo ali. Ali sai... Contecedência. Ali você recebe brinde. No fim, o camarada tem que ter uma fé muito grande no próprio taco, porque vai chegar o momento que ele tem que acreditar que vai viver isso, porque não vai sobrar tempo para outra coisa. De fato, não sobra. Tanto que nem eu vivo disso atualmente. Eu divido... Eu sou formado em design gráfico, né? Aí eu divido o meu tempo com freelancers em design gráfico, os quadrinhos. Então são essas duas coisas. E eu tento pagar minhas contas e não sobreviver de bolacha, de água e sal. Não, eu acho muito difícil. É uma área, hoje em dia, para te dizer, o primeiro programa que eu fiz aqui desse assunto, eu me coloquei meio como aprendiz mesmo. Eu não entendo desse assunto, eu não sou da área, né? Eu estou me enfiando no assunto aqui até para aprender, para descobrir, para entender coisas. Porque eu sou de uma geração que viu muito gibi na banca. É uma coisa que não existe mais, né? Nem gibi, nem banca. Nem o gibi, nem a banca. Existem as bancas, mas elas até prestam outros serviços. Elas vendem cigarro, fazem cópia, fornecem um monte de coisa. Vende bonequinhos, coisinhas, jornal. As revistas... Antigamente a gente chamava de gibi, a revista em quadrinho, que a molecada ia na banca comprar. Porque eu me lembro que, quando eu era criança, eu ia toda semana para a banca ver o que tinha saído. Não importa o que é. O que saiu hoje? Tal coisa. Ah, eu quero. E assim, tinha dinheiro para comprar. Não é que eu era de uma família rica ou meu pai financeiro. Não. Era possível ter o dinheiro para comprar. As revistas custavam... Se fosse hoje, elas custariam cinco reais, quatro reais, cada gibi desse. Então, você comprava, né? Existia muita produção nacional. Muita. Muita coisa feita no Brasil. que foi desaparecendo, desaparecendo. Quando chegou ali... Você é muito jovem, talvez, para ter vivido isso, mas... Quando chegou ali na década de 80, criaram-se alguns nichos de quadrinhos, de revistas para adultos, né? Foi quando surgiu, sei lá, Angeli, Laerte, o Gonzales, o Glauco, que faziam quadrinhos para adultos, que ia para a banca que a gente comprava era meio juvenil, adulto. Depois desapareceu tudo. Ou aparecem álbuns de capa dura, uau, que custa 150 reais na livraria, ou não tem. Então, eu tinha a impressão de que o público do chamado gibi, ou mangá, não importa o título que você dê para a coisa, é gibi. da história em quadrinhos. O público de quadrinhos tinha ficado órfão. E eu estou vendo que não, tem gente abessa produzindo quadrinhos no Brasil. Tem bastante gente. A gente está meio que construindo o mercado aos poucos. Eu cresci, eu cresci nos anos 2000, assim, minha infância e adolescência nos anos 2000, e ainda tinha muita questão da banca, né? Que você tocou nesse ponto. Eu sempre ia à banca para procurar revista, e tinha umas produções nacionais. Peguei ali o comecinho dos anos 2000 que tinha aquelas revistas do Mega Man, que era produzida aqui mesmo. Se não me engano, do Sonic, Combo Rangers, do Fabiago. Não, 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 mas isso é licenciamento. Isso você hoje pode trabalhar para a Disney. Pois é. Não é quadrinho nacional. Eu estou falando de produção. Você fala de autoral mesmo daqui, né? Quando eu era aqui, tinha produção nacional. Tinha revistas de... Ah, tá, entendi. Dezenas, por exemplo, de revistas de terror, com histórias, desenhos, tudo produção nacional. Tinha autores, desenhistas. Nico Rosso era um nome que a molecada conhecia. Histórias de terror dele eram ótimas. A gente procurava as histórias dele, entendeu? Tinha revista, sei lá, do Capitão 7. Tinha revista do... Herói Brasileiro. Revista do Vigilante Rodoviário. Herói Brasileiro. Existia muita produção nacional. Hoje, o que eu acho, eu achava, agora está mudando a minha visão, mas eu achava que um artista brasileiro que quisesse ligar a quadrinhos, ele teria que trabalhar ou para Maurício de Souza ou para a Disney. E acabou. Era isso que ele apareceu na vida. É por isso que o mercado independente está aí, porque, realmente, o Maurício é meio que um monopólio da turma da Mônica no Brasil. Mas a gente ainda tem muito o que mostrar. Tanto que eu citei sobre os quadrinhos de licençamento, que agora você me esclareceu, mas também tinha outros, mesmo de produções próprias, principalmente da editora Trama, se não me engano, que é a Rolha Vendje, que é um medieval que, hoje em dia, é do mundo de tormento e tudo mais. E foi essas... Imagina, foi essas revistas que me fez pensar em fazer quadrinhos. Então, eu cresci numa época em que eu via muito artista brasileiro trabalhando nisso, mesmo fazendo fanzine, vendendo evento e tal. Aí eu cheguei nessa época em que está meio complicado o negócio, né? Só que... Eu não sei se está realmente complicado. Eu acho que esteve muito complicado. Muito. E eu acho que essa história que vocês criaram, que vocês inventaram da produção na internet, do crowdfunding, foi um caminho de, na verdade, de renascimento, não de complicação. Isso conseguiu trazer vocês de volta. De volta não, porque vocês não existiam ainda, mas botou de volta o artista brasileiro. Botou o artista brasileiro de volta em atividade. A internet, ela viabilizou muito, né? Esse negócio. Tanto que, eu acho que, se não me engano, começou no Orkut, em fóruns, e a gente podia encontrar as coisas lá. Só que, a tecnologia ajuda bastante. Só que, como você falou, a gente tem que procurar. Não muito, como antes, mas a gente procura. Mas os concursos, tem muitos concursos que não só acontecem aqui dentro, né? No Brasil, mas os concursos estrangeiros, principalmente o Silent Manga Audition, que é um concurso japonês, tem muito brasileiro que se destaca nesse concurso, né? Que é de quadrinho sem diálogo. O autor tem que fazer um quadrinho sem fala nenhuma. Isso é um desafio legal, hein? É, muito legal. Principalmente para você, que você gosta de escrever, né? Ah, meu Deus, eu gosto. Eu gosto de um monólogo. Você gosta de um texto que é uma coisa legal, né? Mas o texto é bom, o texto é bom. Eu participei desse concurso sem fala, sem diálogo. Ô, Nelson, que desafio para mim para expressar tudo assim, sem um personagem falar um A. Não é fácil, não. Isso é uma tarefa bem complicada, bem complicada. Mas é um ótimo exercício. Trabalha muito a nossa percepção de narrativa e arte sequencial e trabalhar com composição, né? Cenário e personagem é bem legal. Agora, vamos voltar aqui para a sua revista. Muito bem. Ela não é virtual, ela existe fisicamente. Agora vem a hora do Jabá. Ela existe fisicamente e quem quiser, Utopian, acha onde, compra onde? Acha na lojinha do Estúdio Armon, a lojinha do Ilúria. Só entrar no site do Estúdio Armon, estúdioarmon.com.br, tem lá a loja, já encontra, já em destaque essa revistinha aqui. Está lá. Quem quiser ler online, que ela está online, ela também está no site online, no Estúdio Armon, mas na versão impressa tem coisinhas que não tem na internet. Tem todos os capítulos, só que algumas partes não tem na internet e algumas páginas redesenhadas só estão aqui. fichas assim, não tem lá não, só na revista. Não tem, só na revista. Achei legal isso aqui, a capivara do personagem, achei interessante. eu amo RPG, sabe, Nelson? Então, eu me basei muito em RPG de mesa, sabe, Dungeons & Dragons, toda essa coisa assim. você fez uma mistura boa de RPG com o mangá mesmo, com o japonês, com a coisa, você fez uma mistura diferente, interessante, achei muito interessante, muito interessante. Por que essa coisa com cara japonesa? aí é que tá, eu fui conquistado pelo mangá, pelos animes, quando era criança, né? Então, o primeiro mangá que eu peguei, Nelson, foi um dos Cavaleiros Zodíaco, que foi lançado em 2000 pela Conrad, junto com Dragon Ball na época. Primeira vez que veio um mangá assim, de trás pra frente e tal, então, quando eu comprei aquele negócio, abri assim, aí eu, olha, quer dizer que Cavaleiros Zodíaco era, assim, aí eu me apaixonei, me apaixonei, Nelson, eu fiquei tão encantado, porque antes eu me baseava muito em Turma da Mônica pra fazer várias coisas, né? Maurício foi um mestre pra mim, só que quando eu peguei a revistinha do Massami Kurumada, eu pensei, olha, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu quero desenhar essa galera do Olhão, com essas expressões malucas e com esses poderes bizarros, eu acho que eu quero fazer isso. E desde então... Tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse estilo, não é que eu não gosto do estilo, não, mas tem uma coisa que me incomoda, é uma coisa que não é só sua, não, eu já vi em outras revistas, eu não sei o que acontece com o traço, que os velhos não ficam velhos. fica difícil de você saber se o cara é velho ou não, tem que pôr no texto isso, aí tem que realmente falar que fulano é o ancião, porque o desenho é a mesma coisa, o ancião e o garoto que tá aprendendo com ele, parece que tem a mesma idade, isso me dá uma incomodação. Em minha defesa, esse personagem, o idoso da minha história, ele não envelhece, hein? Mas você sabe do que eu tô falando. Eu sei, eu sei. Esse estilo de desenho não dá muita margem pra isso, pra carregar. Não, não, não carrega. Geralmente os autores eles não carregam muito, é tão estilizado que pra deixar a pessoa idosa, eles fazem um traço aqui, né, uns traquinhos aqui, às vezes na testa aqui, ou molheira. Tem que ser uns capiscos. Geralmente não deixa mais idoso como acontece no filme do Castelo Animado do Estúdio Ghibli, né? A idosinha, realmente a idosinha. Só o velho velho, pra mostrar que o cara é velho, bota um cabelo dele até aqui branco. Aí pronto, isso aí, ele é velho. Mas o rostinho dele tem 17 anos, não adiantou muita coisa, né? Os produtos Ivone do mangá, né? Rapaz, muito bem, o Jabá você já fez, onde achar a revista. Já falamos, eu quero agora que você ia falar sobre recomendar, comprem, não, não precisa, comprem, não estou recomendando, estou falando, mandando, comprem a revista do cara. É legal, eu garanto que é legal, vocês vão curtir, vocês vão gostar. Desenhos muito legais, história muito legal, personagens muito legais, só não tem final, tá, gente? não tem final, é aquele trambique, é aquele negócio para pegar uma grana, você gosta aqui, quer ver o final? Compra outra, é assim, mas faz parte do jogo, paciência, é assim mesmo. Então, meu amigo, nós vamos encerrar o nosso papo aqui, e daqui a pouco, gente, agora eu preciso explicar uma coisa aqui para o pessoal que está assistindo, se você é membro do nosso canal, você é parceiro nosso, colabora aqui e tal, nós ainda temos mais uns minutinhos de papo com esse menino, o Valdênis Lopes, ele não vai falar da revista, ele vai falar do caminho dele, da jornada dele, de como é que se faz para chegar onde ele chegou, ele vai dar o caminho das pedras, lá no papo exclusivo para membros. Você é membro? Essa hora já está lá o vídeo, corre lá, se terminar aqui, corre lá e assiste. Você não é membro do canal, do Papo com o Machado? Mas é mole, cara. Aqui embaixo tem um botãozinho, você clica, seja membro, e imediatamente você pode ir para lá, depois de cumprir os pequenos requisitos, você pode ir para lá e assistir o que ele tem a dizer sobre a jornada dele. Bele? Valdênis, muito obrigado pelo papo aqui, muito simpático você, e um material muito interessante esse teu. Obrigado mesmo. Despeça-se da brincadeira. Eu quero agradecer, Nelson. Bom, tchau, galera. Muito obrigado por você que assistiu aqui essa entrevista. Se eu fiquei nervoso, vocês não perceberam, porque eu não estou... Não, não percebemos. Nem um pouquinho. Não estou nervoso, estou super tranquilo aqui, minha garganta não está seca, mas é isso. Bebam água, façam exercícios e comprem Utopia e se inscrevam no canal do Nelson aqui. Isso, por favor. Legal. Obrigado, galera. A gente volta na semana que vem ou sei lá, quando tiver mais uma entrevista aqui com alguém ligado ao Mundo dos Quadrinhos no nosso Papo com Quadrinhos. Obrigado a todos vocês. Faz o que ele falou. Se inscrevam, sininho, aquele negócio que todo mundo já sabe. Não adianta ficar falando aqui. Obrigado para vocês. Beijaço e até já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança